Música Queria, antes de avançar, agradecer ao professor João pelo que fez. Eu e o professor João já nos conhecemos há muito tempo. E ainda hoje ele estava dizendo, quando eu cheguei, recordou o nosso procurso do sindicato. Nós é que começamos o sindicato da ESE. Eu, enquanto presidente do sindicato de base de Tifuté, ele, enquanto presidente do sindicato de base daqui a 17 de fevereiro. Foi uma luta que nós fizemos. Acho que, independentemente dessa circunstância, a nossa relação continua a ser a mesma. Isso aqui é uma corrida de estafeta. Alguém corre até um terminado ponto, um vem e continua a corrida. Então, pode estar seguro de que... Eu não vim aqui para tentar mostrar o que a professora João fez de mal ou de bem, mas eu vim aqui para dar continuidade a tudo aquilo que possa ser bem para essa escola. Posso sim dizer alguma coisa que não esteja a correr bem, vamos corrigir, mas aquilo que realmente estiver a correr bem, nós vamos dinamizar. Então, não estou aqui para policiar ou para ir ver o que é que fez e o que é que não fez. Eu estou aqui e espero ter a vossa colaboração. Com muitas pessoas me ligarem, a felicitar, a única coisa que eu queria é coragem. É melhor dizerem-me coragem, no final nós vamos fazer as contas, aí vamos ver se vale a pena parabenizar ou não. Então, aqui é contar com toda a gente, contar com toda a gente, porque eu sozinho não conseguirei nada. Então, cada um aqui é fundamental. Se cada um cumprir com as suas obrigações, se cada um sugerir alguma coisa ao diretor, nós poderemos realmente fazer essa casa andar ainda mais, com mais dinâmica, com mais força, continuando os trabalhos que estão a ser feitos. Mais uma vez, agradeço o seu acolhimento, as suas palavras, e vou contar consigo sempre que possível para realmente esclarecer algumas questões e conhecer melhor essa casa. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado com a Rádio TV Bantabá. Rádio TV Bantabá Rádio TV Bantabá E esteja informado com a Rádio TV Bantabá e esteja informado com a Rádio TV Bantabá. Obrigado.